E aí, tudo bom? Daniel do Conserveja por aqui, trazendo mais uma resposta pra vocês. A dúvida hoje é sobre a fermentação, a temperatura de fermentação, na verdade. Quem mandou a dúvida foi o Jadilson Luna. O Jadilson perguntou o seguinte, a temperatura de fermentação deve ser medida na cerveja ou no ambiente? Jadilson, a temperatura deve ser medida na cerveja, tá? Quando a gente fala que uma cerveja deve ser fermentada a 18 graus ou a 20 graus, ou se você tem uma lager aí, uma fermentação de 12 graus, a gente tá falando da temperatura no interior do seu balde, do seu fermentador, ok? Muita gente mede fora, tá? Se você estiver na geladeira, dá pra medir também. Tem um pouco de desvio, tá? Que assim, a gente fala muito que o processo de fermentação é uma coisa relativamente simples e que não é tanto assim, tá? Talvez vocês tenham ouvido falar, ou talvez não, que as leveduras pegam os açúcares ali, a maltose, ou até açúcares mais simples, e convertem esses açúcares em álcool e gás carbônico, certo? Mas a reação não é tão simples assim, tem vários outros subprodutos que são gerados durante essa conversão, inclusive a parte da maturação serve pra consumir alguns desses subprodutos que são gerados, enfim. Mas uma fórmula aí mais realista é de que as leveduras consomem o açúcar e transformam em álcool, gás carbônico e calor. Então a fermentação gera calor. É comum, tá? A gente ter aí um aumento de 2, 3 graus no interior do fermentador. Então, às vezes, a temperatura no interior do fermentador é mais alta do que o que a gente tem fora, se tiver medindo, principalmente se tiver na fase de crescimento ali, onde as leveduras estão mais ativas, com um consumo maior desses açúcares, certo? Como que você pode fazer a melhor forma possível sem investir tanto? Você tem uma geladeira, tem o seu tique ali, o controlador de temperatura, e você pode fixar o termostato controlador na lateral do seu balde e isolar ele com um pedacinho de isopor mesmo, tá? Pode passar uma fita, enfim. Então ele fica em contato direto ali com a parede do fermentador e vamos dizer assim que é a medida mais próxima do real que tem lá dentro, já que você está em contato ali com o plástico da geladeira. Daí com o isolamento do isopor você praticamente elimina a temperatura da geladeira em si, você está tentando focar mais na temperatura de dentro do balde. Uma segunda opção, que é a mais indicada, é você ter um poço térmico, um poço termométrico, que é um, como desse aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é de inox, de ácido inox. O que você vai fazer? Vai fazer um furo no fermentador, certo? E ele vai ficar assim, aqui está o seu fermentador, ele vai ficar aqui dentro e nesse orifício aqui você consegue colocar o seu termostato. Então ele vai ficar aqui dentro, em contato direto com o líquido do seu mosto que está fermentando ali a cerveja sendo preparada, vai estar em contato direto com o inox, que é um trocador de calor um pouco mais eficiente, então você tem uma temperatura mais aproximada ainda do que está acontecendo lá no interior do seu balde fermentador. Isso aqui não é muito caro, vale a pena para quem está querendo ter um controle melhor, mas muita gente faz, o que faz é botar o que eu falei ali na lateral e daí compensa um pouquinho, como sabe que é um pouquinho mais quente ali dentro, bota então a temperatura fora um grau mais baixo do que o previsto, talvez, e dá para levar nesse sentido. Ok? Espero ter ajudado aí, já a Dilson, né? E para quem gostou aí, manda um curtir para a gente, deixe um comentário aqui embaixo e continue acompanhando a gente aí na nossa série diariamente, ok? Um grande abraço e tenha um bom dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!